Sejam bem-vindos ao canal Pisa Meu! E aí pessoal, prontos para mais um vídeo? Ó o canalzinho nosso, ó, devagarzinho aí, tá crescendo, bastante vídeo, bastante shorts, né, dá uma entradinha aí, vê o que que tem de legal aí, ó, só mostrar para vocês aqui, ó, como nessa semana, né, a gente faz de trás para frente, ó, semana passada a gente teve segunda-feira o truque, né, essa faixinha verde, tudo que é essa faixinha verde é do truque, a faixinha amarela é vídeo simulador de fazenda, né, o Farm Simulator, como que vocês verão hoje. Depois tivemos na quarta, né, quando tem essa faixa vermelha, é o Hot Lap e a gente tá dando uma voltinha, né, nos circuitos, né, da GT3, lá no Acetocorsa Competizione. Na quinta-feira, que é esse em azul, né, pode ver, tem outros em azul aqui, a gente dá dicas, fala sobre mods, skins, DLCs e também sobre categoria real. Então, é um mix aqui de assuntos bem interessante, como semana passada a gente falou de uma categoria que é super divertida e nem muita gente conhece, que é o Kart Cross e os gaiola também, né, que correm na terra. E na sexta, eu falei de um simulador de kart, chamado Kart Craft. Kart Craft, né, algumas pessoas correm nele, né, mas nem todo mundo que tem simulador, às vezes gosta pelo fato de ficar fechado numa única categoria. Então, dá uma conferida lá, se inscreve no canal se você não for inscrito, ó, só tô passando pra vocês darem uma olhadinha quanto vídeo tem. E dá uma moral pra gente, deixa um joinha lá também, beleza? Mas hoje, como é dia de falar sobre fazenda, nós vamos falar sobre fazenda, que é a continuação que vamos fazer no Farm Simulator 19. Deixa eu voltar aqui agora. Ó. Tá o rapazinho trabalhando aqui. Ó, vocês lembram, ó, que eu comprei essa terrinha aqui. E agora eu vou pegar... Olha, tem um muro caído ali, isso eu não tinha visto. Também o terreno tava pouco sujo. Deixa eu ir lá. Opa. Sem ligar o motor, não vai, né? Ó, meu tratorzinho Fiat. Esse é um tratorzinho antigo. Tratorzinho aqui, eu acho que eu vou ter que estragar aqui um pouquinho do milho. Mas fazer o que, né? Olha lá, tá vendo? Ele estraga um pouco, ó. Aí ele vai descarregar. Porque depois a gente vai vender e fazer um dinheirinho, né? Porque como a propriedade ainda é pequenininha, não tem praticamente nada, né? Foi comprado só o básico. Quando a gente abriu o perfil, tem as opções, né? De grau de dificuldade, eu peguei o grau mais difícil. Porque você não tem nada e um pouquinho só de dinheiro. Aí você tem que se virar nos trinta, né? Comprar um pedacinho de terra barato. Ou comprar um equipamento também dos mais baratinhos. Olha, eu acabei amassando uns milho aqui. Eita, mas... A diferença desse aqui, para o 15, aqui no 15, você podia passar em cima da plantação, que não fazia nada. Esse aqui já estraga bem. Olha lá. Acho que eu vou deixar até aqui, ó. Vou esperar o... O menino, né? Estamos quase finalizando, hein? Mais um pouquinho. Mais uma passada. A ceifadeira ali já... Já finaliza. E essa é pequenininha. Tem umas grandes, né? Só que a grana não deu para comprar, não. Sitinho pequeno. Acaba não sendo suficiente, ó. Vai virar mais uma vez. Vamos na visão do... O operador da máquina, ali, ó. Olha como que ela vai. Essa é a última... Carreirinha aí de milho. E ela é bem assim, simplesinha essa uma aqui. Ela tem uns reloginhos lá direito. Que eu não consegui abrir o movimento internamente aqui. Seria legal, né? Se... Se desse certo. Olha o murão caído ali. Olha o rapaz aqui desligando. Agora a gente assume. Aí levantou o implemento. Olha lá. Vamos dar uma olhadinha ali. Olha lá. Derrubaram aí. Esses pedreiros estão mexendo. Olha os passarinhos. Tentando pegar alguma... Tentando pegar alguma... Sobra que deu. Deixa eu ver como é que era baixar. Baixar e ligar. Finaliza que isso aqui, ó. Que coisa boa. Quase uma vilcano. Entrar, ó. E boa, hein? Olha o equipamento aqui. Olha os reloginhos que eu falei ali. Tá vendo? Do lado direito. Vamos tirar a alavanquinha. O visorzinho do lado direito ali do rapaz. Aquela bolinha ali, ó. Pra enxergar quanto tem de... De semente, né? Recolhe o cano. Agora esse equipamento a gente vai... Agora vai usar pouco ele, né? Se for ver. Então dá pra... Deixar ele encostadinho aqui, ó. Ih, quer ver quem mostrou? Vou ter que deixar ali pra cima, então. Ó. Vai ter que comprar um negócio pra roçar aqui. Pra tirar essa... Esse matagal que tá aqui. E o tratorzinho a gente leva agora ali. Pra finalizar o vídeo. Ah, vai descarregar aqui, ó. Pronto. 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 E daí nós vamos aproveitar pra ver. Quanto que tem de... Quer ver, ó. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que tem que ser do lado de lá, ó. Aqui passa, aqui é perigoso, hein? Rapaz, eu não sabia que ia ficar num barranco desse jeito aqui. Ó. Tem trigo. Zero. Zero cevada, zero aveia. Ó. Milho. Deu oito mil litros. Oito, oitocentos. Então é um... Uma produçãozinha pequenininha. Só que é o que a gente tem, né? Então... Não tem muito o que fazer, ó. Aqui eu vou tentar... Colocar essa carretinha ali, não. Ah. Como a gente não tem galpão nenhum... Vai ficar por aqui. Deixa eu lembrar aqui como que faz. Selecionar a ferramenta. Pronto. Deixa eu ver, né? Pronto. Aí o trator já está liberado. Aí no próximo vídeo, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar... Eu vou ver os equipamentos que precisam para poder arar a terra, para poder plantar. E a gente dá continuidade daí, né? Aqui a propriedade, até para poder levantar um dinheiro. E como o meu... O meus recursos estão baixos. Então eu vou ter que tomar muito cuidado. Para conseguir comprar equipamentos sem onerar muito. Beleza? Pessoal, obrigado por ter ficado aí assistindo o vídeo. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreva. Porque os nossos vídeos estão ficando bem legais, tá? E lembrando que todo dia praticamente sai vídeo, né? Com exceção de final de semana. Ainda assim saem os shorts. Acompanhe a gente aí. Valeu. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri